olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu passo 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui a primeira carreira para subir eu faço mais três correntinhas tá então aqui 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto uma duas três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar uma duas três aqui na quarta um ponto alto aqui no mesmo lugar 23 45 cinco pontos altos tá então agora é só repetir 123 aqui no quarto um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar uma duas três aqui no quarto eu faço o leque de cinco pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo esta primeira carreira então aqui para terminar 123 aqui no quarto um ponto alto aqui no mesmo lugar dois aqui no mesmo lugar três pontos altos da mesma forma que eu começo eu termino tá então aqui eu faço uma duas três correntinhas piro tá então aqui no ponto seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas e vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo aqui no ponto seguinte mais um ponto alto aqui dentro do ponto ver eu vou repetir o ponto ver um ponto alto três correntinhas e um ponto alto agora eu vou trabalhar aqui no leque tá então aqui no primeiro ponto um ponto alto uma duas três correntinhas e fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte 2 e aqui no seguinte 3 pontos altos uma duas três correntinhas e aqui eu fecho um picô com um ponto baixíssimo e aqui no ponto seguinte mais um ponto alto tá tá então aqui é só repetir aqui dentro do ponto ver eu vou repetir o ponto v de um ponto alto 3 correntinhas e um ponto alto e aqui no leque eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ok então aqui para terminar aqui no primeiro ponto um ponto alto uma duas três correntinhas aqui eu peço um picô com um ponto baixíssimo aqui no ponto seguinte um ponto alto e aqui no último ponto um ponto alto agora vou fazer a carreira três tá um dois três quatro correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha de espaço aqui dentro do ponto ver um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar aqui não muda tá uma correntinha de espaço então aqui entre os picô tem três pontos tá eu vou pular aqui o primeiro ouvir aqui no seguinte e vou fazer aqui um ponto p de um ponto alto três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar uma correntinha de espaço aqui no dentro do ponto ver é só repetir tá então aqui é só seguir fazendo assim até o final eu aqui para terminar uma correntinha por vir aqui no último ponto um ponto alto uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar ok então agora é só voltar a primeira carreira uma duas três correntinha de espaço aqui nesse espacinho eu faço mais dois pontos altos nesse mesmo lugar tá aqui dentro do ponto ver um ponto ver um ponto alto três correntinhas e um ponto alto aqui no próximo ponto ver eu faço leque um ponto alto dois três quatro e cinco tá então aqui dentro do ponto ver o ponto ver então é só seguir fazendo esta carreira e as demais então olha só como fica esse pontinho bem fácil de fazer né então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau